Por meio de fato relevante, a Prio anunciou uma interrupção temporária na operação no campo de frade por conta de uma avaria na linha de gás inerte do FPSO. A interrupção deve durar até sete dias e pode acrescentar uma pitada de volatilidade nas ações da empresa no curto prazo. A interrupção de curto período não tira a estabilidade da tese da empresa. E a operadora de TV por assinatura Sky fechou um acordo com a Fibrasil para a oferta de serviços de banda larga por meio de redes neutras. O começo da parceria contempla 70 cidades e deve chegar a 170 até o final do ano. A Vivo é acionista da Fibrasil e a Sky terá plena liberdade para concorrer com a operadora Vivo. Ainda assim, o acordo deixa a Vivo no benefício porque ela tem uma participação vigente na Fibrasil. O Hospital do Câncer AC Camargo de São Paulo vai deixar de atender pacientes do SUS por conta da defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde para consultas e procedimentos. A notícia vem em um momento de crise no sistema de saúde público, agravado pelo novo piso de enfermagem, que deve impactar as contas da saúde, exigindo mais recursos federais para além do que já foi ultrapassado no que foi estipulado no teto de gastos. Sobre a temporada de balanços, vamos aos destaques também dessa reta final. A Boa Safra Sementes viu seu lucro líquido recuar 47% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, para 6,2 milhões de reais. A receita líquida do trimestre subiu 206%, totalizando 125 milhões de reais. E por fim, o Banco Inter reverteu o prejuízo de 30 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, com lucro líquido de 15,5 milhões de reais no trimestre que se encerrou agora. A companhia chegou a 20,7 milhões de clientes, crescimento de 73% na comparação anual. Os analistas da Genial destacam que o banco segue sofrendo com o custo de funding e inadimplência e que a empresa pode estar entre a cruz e a espada na busca por aumentar sua rentabilidade em meio à redução no ritmo de crescimento. Esses foram os destaques da nossa newsletter de hoje. E aí E aí E aí E aí